Fala pessoal, o nosso assunto de hoje é bem abrangente. Nós vamos falar sobre arquitetura contemporânea. O período onde o Brasil teve um expoente maior na arquitetura foi justamente entre a década de 20 e a década de 60, período que hoje a gente conhece como período da arquitetura moderna brasileira. Baseados no conceito de Le Corbusier, essas obras possuíam grandes vãos, apoiadas sobre pilotis, sobre pilares e toda a parte de vedação independente da estrutura. As décadas seguintes foram marcadas por um período de experimentação, o que a gente conhece como pós-modernismo brasileiro. E hoje, nossa arquitetura contemporânea se consolida como uma releitura do nosso principal momento, o período moderno, mas com novos materiais e tecnologias aplicadas ao conforto da casa. Agora você sabe um pouquinho do que é a arquitetura contemporânea brasileira. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Até a próxima!